Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2 players, eu sou o Zanarias, eu sou o Zanarias e vamos lá, eu vi um novo filme chamado Novos Mutantes, e vou obviamente falar com spoilers desse filme, né, obviamente, é um filme já que vem se arrastando há muito tempo pra sair, né, que eu lembro de ter visto já trailers desse filme e um monte de entrevista e coisa falando que esse filme ia sair e tal, mas já faz tempo que ele era pra sair e não saiu, e agora finalmente ele saiu, e olha, devo dizer que não é lá grande coisa não o filme não, bom, obviamente vai ter spoilers, então se você não viu o filme, veja o filme pra depois, vá no cinema, veja o filme e depois você entra e dê o seu comentário, o que você achou do filme, se você gostou, né, conta a história de 5 adolescentes, digamos assim, né, que estão num local, num dito hospital, entre aspas, né, hospital entre aspas, começa, tu começa a história com a Dani, uma índia, sempre que ela é índia, não sei, não entendi muito bem, não, de onde que ela é índia, mas tem índia, que ela tá, tipo, fugindo lá e aí é capturada, acontece um negócio muito louco lá e ela acaba meio que se machucando, né, mas meio que eu não sei se aquilo lá é verdade mesmo ou é mentira, alguma invenção na mente dela pra ela poder acreditar que era aquilo mesmo, e daí realmente eu não sei, eu sei que ela começa lá, daí daqui a pouco ela tá dentro, tá lá sendo medicada pela Alice Braga, que é doutora Reis, né, que é doutora desse local, só ela sozinha cuida de tudo, e ela tá lá meio de candela, falando, ó, você tava machucada, a gente salvou, agora você tem que ficar aqui pra você, é, pra você se curar, pra você não ficar, é, tentar se machucar de novo e tal, e blá 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 blá, beleza, daí ela fica lá, daí conhece os outros membros do, dos quais os quatro estavam lá, um, eu não sei o nome dos poderes, uma é Irina, acho que é Irina, ela tem uns poderes meio estranhos, fazem umas espadas, entram no inferno, não lembro, sei lá, umas coisas, mas eu não sou grande conhecedor dos quadrinhos, dos personagens, então vou ficar meio devendo, né, tem o Mancha Solar, que é o brasileiro, o Roberto alguma coisa, né, que ele, como o nome dele diz, é Mancha Solar, então ele esquenta, ele tem, tipo, o calor do sol, né, coisa muito louca, né, tem um outro lá, que eu não sei o nome dele agora, realmente eu não sei, ele tem um poder, tipo, uma explosão, uma velocidade, um, a não ser explicar, tipo, uma bala, tipo um míssil, sabe, uma coisa assim, meio rápido, ele sai voando assim, numa velocidade, consegue voar, né, e tem a outra lá, que é a, que é aquela Maze Williams lá, que é a do, do, do Game of Thrones lá, que ela, ela se transforma num lobo, ela tem um, tipo um lobo, ela é um lobo, pode se transformar num lobo ou só usar alguns, alguns extintos do lobo, né, tipo, cheiro, ou olfato, né, ou audição, visão, tipo, ela pode metamorfose, fazer uma metamorfose de um lobo, e tem a Dani, que no começo do filme, eles não sabem qual é o poder dela, né, e ela tá ali pra ser estudada, daí elas começam a estudar, aí começa aquela rolo, a loirinha que é Irina, 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 sei o nome dela, Irina e Vena, sei o nome dela, lá ela começa a tretar com essa Dani, sabe qual é o seu poder, você não sabe o seu poder, porque você tá vendo aqui, tenta tretar com ela, daí elas brigam, e vai, vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica brigando, ah, mas eu já ganhei com isso, aquela enrolação, né, aquelas briguinhas de, parece briguinha de criança, daí tá, né, cada um deles, ele tem um trauma, né, por exemplo, o Manchão Solar, ele matou o namorado dele queimada, na hora que eles estavam no furo, tentando furufar, né, a, essa Irina aí, ela tem um trauma de que foi atacada quando era criança pra uns, uns caras com uma máscara feliz, né, e o, o, o cara que era, esse cara parece um místio aí, ele, ele era, ele era mineiro, uma coisa assim, parece que a mina caiu em cima deles, ele não conseguiu salvar, pelo qual eu entendi, né, e o, não conseguiu salvar mais ninguém, não conseguiu salvar o pai dele, e ele tem esse trauma de ficar no lugar escuros, e, e essas coisas assim, entendeu, tipo, fica lembrando da mina, de barulhos da mina, e fica sofrendo com isso, a outra menina, que a, que vira lobo lá, ela tem o trauma, que ela era, por exemplo, acho que acho, pelo que eu entendi, ela era num colégio interno de padres, assim, estudava lá, e ela descobriu os poderes dela, e eles acharam que ela era, tipo, demoníaca, e ela acabou matando um dos padres, fugindo de lá, e foi com esse remorso do padre, que os padres marcavam ela, né, marcaram ela com um W nas costas de Wolf, de Werewolf, né, e meio que achavam que ela era um demônio, né, e que ela tinha que ser, tipo, ela meio que foi criada dentro da igreja, e acabava meio que achando que era meio que um demônio, entendeu, os padres achavam que era meio que um demônio, pelo que deu pra entender, né, não explicou muita coisa sobre os personagens também, foi meio superficial, assim, tá, mas tirando isso, tem caramba com seus traumas, nem a Dani não sabia os seus poderes, o poder dela, né, tá, beleza, e papo vai, papo vem, os controles, briguinha e tal, e bababai, bububu, né, esse filme é mais voltado pra uma parte mais de terror, terror, não tanto, é, de, de ação e luta, que nem os X-Men, né, que nem os filmes de X-Men normal, é mais uma coisa de terror, né, eles tão nesse lugar, daí aos poucos eles vão descobrir que esse lugar não é um hospital, é uma prisão, né, alguns mais antigos lá que estavam lá há tempo já sabiam que era uma prisão, porque tem uma barreira gigante em volta do lugar, então eles não podem sair de lá, eles vão conseguem sair dali, né, e daí eles ficam presos nesse lugar, e o objetivo da Doutora Race, né, é despertar esses poderes, eles podem controlar esse poder e tal, né, eles ficam ali presos, e ela meio que controla, né, ela tem um poder também, Doutora Race, que é tipo, ela cria um campo de força em volta de quem ela quer, tipo, ela com um dedo assim, ela pega e cria um campo de força impenetrava, digamos assim, campo de força impenetrava, daí tá, daí papo vai, papo vem, descobre que tão presos, eles tentam fugir, daí descobre a Dani, acaba descobrindo qual é o poder dela, o poder dela, na verdade é manifestar todos os medos interiores, os traumas que as pessoas têm, o medo maior da pessoa, e se tornar real, potencializar esse medo, essa coisa que a pessoa tem, e deixar pior, então a pessoa, tipo, ah, eu tenho medo de cachorro, então ela vai ver um cachorro gigante, vai querer atacar ela, vai arrancar um pedaço da perna dela, e o medo esse que ataca, se torna real, né, não é uma coisa só de medo mesmo, é uma coisa ilusória, não, é um medo real mesmo, que pode machucar, que pode tocar, que pode pegar, que pode matar, daí papo vai, papo vem, descobre que a Doutora Race, né, descobre a Dani, descobre o poder dela, Doutora Race, não, seu poder é muito, é poderoso, a gente não vai poder te manter viva, ela tenta levar ela escondida pra uma sala pra matar ela, né, daí eles descobrem, aí consegue salvar ela, daí ela, a Doutora tinha dado um, inalado, dado um negócio pra ela dormir, né, daí ela tava dormindo, e ela acabou sonhando com, ela começa a soltar todos os medos que ela tem, né, os medos das pessoas ali e tal, e ela também libera um ursão gigante lá, que os outros começam a lutar com ele e tal, ele tentando acordar a Dani, né, o urso mata a Doutora Rae, né, consegue quebrar aquela barreira, porque a Doutora Rae morreu, que é ela que criava a barreira em volta do hospital, casa, prisão lá, e daí, é, luto com ele, a Irina, o Mimício, o Mancho Solar, a garota lobo, então quando ela, quando ela tá quase matando a garotinha lobo, que é a namorada da Dani, daí, é, o, daí ela, ela tem a, aparece meio que na visão, né, na cabeça da Dani, o pai dela falando com ela, não, o urso, esse urso aí é pequeno, você é maior que ele, então, tipo, dando poder a ela, pra ela poder controlar os poderes dela, né, pra ela não poder já machucar os outros, né, porque ela tava, ela não tem o controle do poder, então ela gerava essas ilusões, né, em volta de tudo e de todos esses traumas aí, e acabava machucando os outros sem querer, digamos assim, porque ela não tinha o controle do poder, daí ela consegue controlar o poder, para o urso e tal, e eles conseguem escapar e vão se direcionando uma cidade, dali de perto, pra poder, digamos, viver normalmente, daí, acaba o filme, olha, sei lá, não sei, não explicou muito sobre os personagens, deu um apanhado geral, bem superficial, o filme, o mundo mostra, porque, apresenta uma organização lá, é sexo lá, é sexo, é sexo, mas não explica muito bem o que é aquela organização, né, sei lá, é um filme legalzinho, filme de se ver, né, tipo, eu costumo dizer que é um filme de sessão da tarde, né, aquele filme, tá passando, você vê, mas não é um filme que eu achei tão legal, surpreendente, nada assim, nem tem tanto terror, assim, como eles falaram que o filme seria basicamente terror, né, ficou bem, abaixa aí, dê sua opinião, se você achou do filme, dê seu like e até, morros!